E aqui em São Paulo, Luiz Gonzaga, o rei do baião, uma das figuras mais inventivas e importantes da cultura popular brasileira, é homenageado pela sanfoneira Adriana Sanches, no show que rola amanhã às 8 da noite, lá no Teatro do SESI. O tributo ao Velho Lua conta com a participação do violeiro Gabriel Sater. A Saraquines acompanhou o ensaio do projeto, a gente vai conferir agora. A homenagem ao rei do baião tem um gostinho especial para a Adriana Sanches. É que, além dos shows, o projeto também é o primeiro CD e DVD da carreira solo da artista. Adriana, por que você escolheu o Velho Lua para homenagear? Bom, Luiz Gonzaga, desde a minha adolescência, eu escuto e admiro, e claro que a sanfona me aproximou bastante dele. Apesar de eu não ser nordestina, quando eu pensei num projeto solo, eu quis fazer uma versão minha, paulista, desse grande artista nordestino e colocar um pouquinho da minha influência. Gonzagão nasceu em 1912 em Exu, interior de Pernambuco. Munido de sua sanfona, levou as festas juninas e o forró Pé-de-Serra para além do sertão nordestino. Compôs mais de 600 músicas, cantou o relato da pobreza da terra árida e mostrou para o resto do Brasil como se dança o baião. Músicas de 1950, 1960 que a gente ouve agora, são canções que podiam ter sido escritas ontem, atuais, modernas, com mensagens que a gente ainda vive, como a seca, como as coisas da política, a gente ainda tem muito disso no Brasil, né? Uma obra que não tem tempo, que vai ficar, vai perdurar, é uma aula para nós músicos, é uma aula para os brasileiros de cultura regional e para mim é uma honra fazer esse tributo. A gente não tinha como fugir lá do ar dos discos, né? Dos grandes sucessos. O que foi até legal porque a gente conseguiu fazer a coisa de uma maneira que a gente desse a personalidade da Adriana nas músicas, a gente conseguiu imprimir a personalidade do trabalho dela nas músicas, sem perder a essência do original. O triângulo e a sanfona para o shot e para o baião estão garantidos na apresentação, mas aqui Luiz Gonzaga ganha uma pitada de batidas eletrônicas. Também tem um pouco do rap, que a gente fez aí um rap com uma embolada, com rapadura. Rapadura é um rapper cearense que mora em Brasília. A gente chamou ele para uma música e ele fez uma outra canção dentro da canção. Ele fez uma poesia, uma coisa incrível. E ficou tão legal que a gente resolveu trazer a voz dele para o show. Adriana começou pelo piano e conta que não escolheu a sanfona. Foi escolhida pelo instrumento. Isso na época em que fazia parte do grupo Orquídeas do Brasil. Ela chegou na minha mão muito por acaso. Eu tocava com o Itamar Assunção e ele trouxe uma sanfona para mim. E falou, ó, se vira aí, vê se você consegue. Você toca piano, de repente tem a tecla aí que é mais ou menos parecida. E eu peguei a sanfona e essa sanfona colou. E aí eu virei a sanfoneira. Hoje a gente vê, né, esse fenômeno aí do feminejo. Mas antes, né, do feminejo a gente já tinha a Barra da Saia, né, uma banda essencialmente feita por mulheres. E nesse âmbito da música caipira, né, sertaneja, que até então era um cenário bastante dominado pelos homens, né. Como que foi começar, né, 20 anos atrás, em 98, nesse cenário, assim, desbravar isso. Foi exatamente o que você falou. Foi uma banda que eu pensei para provocar realmente um meio super masculino, num universo totalmente dominado pelos homens, com poucas mulheres. Hoje tem muitas meninas que tocam viola, que tocam sanfona, que começaram porque crianças viam a gente na TV. E hoje explodiu, né, esse movimento. As pessoas falam, ah, as mulheres estão chegando na música caipira, na música sertaneja. Não, gente, as mulheres já estão há muito tempo. Haja visto as Galvão, que completaram 70 anos agora de carreira, né. Então, assim, esse caminho está sendo trilhado há muito tempo. Elas fizeram um pedação, Barra da Saia fez outro pedaço. As que estão chegando agora estão construindo outro pedaço. E assim a gente vai construindo um universo mais preparado para as mulheres que estão no mercado. E a sanfona pesa aí uns 15 quilos, né, e também dentro desse universo é um instrumento considerado masculino, né, pelo peso, etc. Como que foi provar, né, que não, que mulher consegue também? Olha, na verdade começou lá nessa história de banda feminina, mas aí, aí, tem homens que tocam, mas aí vocês dublam. Então, assim, isso foi uma primeira prova de que a banda de mulheres mais toca, assim. E aí depois vem as outras provas, né, a gente vai provando. Agora você está homenageando, né, o Rei do Baião, tem o Baião, tem o Forró, aí a Barra da Saia tem a música Caipira, Sertaneja. Eu estava lendo, você começou numa banda cover do Pink Floyd, né, então, assim, você é bem eclética. Mas você foi bem na adolescência, sabe aquela coisa, vamos fazer uma banda, banda do quê? Ah, banda do Pink Floyd. E aí foi, mas eu neste momento, além da Barra da Saia e além do tributo do Lido Gonzaga, acabei de lançar um CD com um trio que sou eu, o Guilherme Rondon, que é do Pantanal, e o Rafael Altério, que é aqui do interior de São Paulo. Então é um CD de toadas, só músicas autorais. Com essa pegada do Caipira, de todas as regiões. Prepara os olhos pra me ver, eu tô voltando.